Quem conhece bem a repertório do violão Deve estar achando que eu estou tocando a marcha triunfal brasileira Do Américo Jacumino, também conhecido como Canhoto Essa mesma parte o Dilermando usou também outra música Chamada Chico Reis, um dobrado Que ele compôs em homenagem ao seu pai, Francisco Reis Claro que além dessa introdução, sim, é uma cópia Do que o Canhoto usou na música dele Mas aí depois desenvolve numa música original Tá, um dobrado Desculpa, eu cometi uns errinhos aqui, tá? Mas é um dobrado, assim, bem divertido Bem interessante É outro tipo de música, assim, que a gente Cara, quando que você já viu alguém tocar um dobrado Para o violão do seu aluno Eu nunca tinha visto Então foi ótimo encontrar esse repertório Aqui entre as composições do Dilermando E estou incluindo o nosso projeto de composições dele Que visa mostrar coisas do Dilermando como compositor Que a gente não está acostumado a ouvir Você pode apoiar o nosso projeto e receber recompensas Como o CD Na Sua Casa No link www.befeitoria.com.br CD Dilermando Reis Desde o coletivo E nós podemos encontrar um curso de artigos Que a gente não está acostumado Mas eu tenho tempo de ouvir